Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês nas rapidinhas do Alta Renda Black Friday do Santander Então, começou o esquenta Black Friday Santander e os cartões saíram aí na disparada Vamos acompanhar então o que o Santander está propondo Então, se você solicitar o cartão Advantage Gold você vai ganhar aí milhas Advantage da Merca Airlines uma milha a cada dólar gasto, tá? E você vai ganhar mais milhas no Advantage, tá bom? Se você pedir o cartão agora, você vai ter a redução da anuidade O mundo 1, 2, 3, redução de 50% na parcela da anuidade ao acumular mil reais em compras até 3 pontos por dólar gasto E você vai ganhar mil pontos esfera na contratação e 2 mil pontos extra gastando 700 reais no mundo 1, 2, 3 O Elite Platinum, você também vai ganhar pontos O Elite Platinum, você vai ganhar no pré-Black Friday mil pontos esfera na contratação e mais 4 mil pontos extra gastando 2 mil reais pontos esfera 1,5 ponto por dólar gasto, tá bom? E você ainda pode solicitar 5 cartões adicionais gratuitos O Nick Black, no pré-Black Friday você vai ganhar mil pontos esfera na contratação e mais 9 mil pontos extra gastando 4 mil reais 2 pontos a cada dólar gasto e você pode solicitar também até 5 cartões adicionais sem anuidade AdFantas Black No pré-Black Friday você vai ganhar mil milhas AdFantas da America Nice e na contratação de mais 9 mil milhas extra gastando 4 mil reais 2 milhas a cada dólar gasto, tá bom? Ganhe uma milha extra a cada 1 dólar gasto em compras internacionais também O cartão Santander AdFantas, Platinum, Mastercard no pré-Black Friday você vai ganhar mil milhas AdFantas da America Nice na contratação mais 4 mil milhas extra gastando 2 mil reais 1 milha e meia a cada 1 dólar gasto, tá bom? 1 milha extra a cada 1 dólar gasto em compras internacionais Então, vocês estão vendo que o esquenta já começou o Santander já saiu aí diminuindo a anuidade dos seus cartões colocando mais milhas quando o cliente adquire o cartão agora e comprando você ganha mais milhas extras e comprando internacional mais milhas Então, chove aí de milhas para clientes que não tem cartões de crédito e agora é a hora, eles querem bater suas metas colocaram aí uma régua Acredito eu que para o Black Friday menor do que a exigência que é feita em agências e nos meses normais e agora muitas pessoas talvez vão conseguir talvez vão conseguir que vai depender de análise de crédito, score, rate e por aí vai mas nesse momento, esse mês agora de novembro é um dos melhores meses para conseguir crédito uma porque está aquecendo a economia e agora os cartões aí com vantagens mais ainda vocês observam que tem cartões desde o nível internacional Gold, Platinum, Mastercard Black, Visa e Fint para todos os gostos então agora é a hora para quem não tem cartão e está querendo mudar de variante de cartão chegou a sua hora no pré-Black Friday do Santander e o ano passado foi muito bom e eu acredito que esse ano quando lançarem o Black Friday vai ser melhor ainda mas o esquenta já começou fizemos o primeiro vídeo do Itaú com a unidade grátis agora o Santander reduzindo as unidades reduzindo as unidades e colocando mais milhas esse foi o vídeo de hoje referente ao esquenta do Santander nas rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e com Deus